Vou narrar porque eu fui treinador do Inter. Camilo vai para o pênalti com responsabilidade. Bateu, perdeu. Pegou. Paulo Vítor pegou. Agora eu vou narrar do Diego porque eu também fui no Grêmio. Muitas conquistas. Tardelli bateu. A bola entrou. Ufa! Me deu nervoso, mas a bola entrou. Boa Tardelli. Um grande abraço. Respeito e responsabilidade. Rafael Sobbs, estamos torcendo para você. Van Diesel, árbitro, homem espetacular. Vai, Rafa. Vai, menino. Vai, ser feliz. Obrigado, Rápido lindo. O pênalti do Everton, né? Ah! Isolou, né? A bola, né? E a gente joga aparecido aberto, né? Quando ele for bater o pênalti, isolou. Ah! Que isso! Inter, vocês estão arrebentando com o Inter. Eu já fui treinador do Inter. O Nuno Grelal arrebenta com o Inter. Vai, Guerreiro, bateu. Isso, arrebenta. Onde eu tô no Ceará, vocês arrebentam com o Inter. Toda vez arrebentam com o Ceará. O Inter agora vai ganhar o jogo. Arrebenta com tudo. Inter, vocês estão arrebentando com o Inter. Eu já fui treinador do Inter. O Nuno Grelal arrebenta com o Inter. Vai, Guerreiro, bateu. Isso, arrebenta. Onde eu tô no Ceará, vocês arrebentam com o Inter. Toda vez arrebentam com o Ceará. O Inter agora vai ganhar o jogo. Arrebenta com tudo. dentro do casamento de características no último terço do campo o Matheus Henrique, vamos analisar a batida dele, o goleiro chegou a fazer uma perpendicular trazendo uma hipotenusa e quase pegou o pênalti agora eu vou narrar eu pro fechou porque nunca me chamaram pro Inter vou dar uma checada no Cuesta porque eles não tiveram o prazer de ter eu treinado tá vendo? vocês não me chamaram como treinador e hoje o destino vai contra vocês porque você não pode contar pro fechou do projeto, tá certo porra cara, o luxo o Inter, então vou zicar o Grêmio também, cara porra, olha aí, tá vendo cara tô dando sorte pro Inter, gama mundial, cara e porra olha só e o glorioso malado olha só de final malado foi no pagão de Paulo Vítor ele spalmou é malado, bateu uma alta o título no Grêmio eu dou sorte acabou ganhou eu comemoro agora com a tua irmã com teu pai com tua mãe é super hum hum Obrigado.